Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Na Cozinha com a Turca. Hoje quem vai cozinhar pra vocês é a Rúlia, que é a senhora que trabalha aqui no nosso escritório. Então, por conta da pandemia, a gente está comendo aqui no escritório já faz alguns meses. Então, todos os dias a gente tem o prazer de comer a comida deliciosa dela. E hoje ela vai fazer algumas coisas e a receita que eu vou mostrar pra vocês é de Havut Salatasan, que nada mais é do que salada de cenoura. Parece algo bem simples, porém é simples, mas é bem gostoso. E pra fazer essa receita, vocês só vão precisar de cenoura, azeite, maionese, iogurte, nozes e alho. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esquece de se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo e muito conteúdo de qualidade pra vocês. Olá, pessoal, Havut Salakası yapacağız. Adi, yapalım. Música 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 Se você gosta de alho, pode colocar alho também, que fica muito bom. Então a gente pegou aqui um dente de alho pra tudo isso de cenoura. A gente vai ralar, ralar não, a gente vai picar o alho e colocar dentro aqui enquanto ainda tá quente. Música Bom, agora que a gente já misturou a cenoura com a nozes e com o alho e ela esfriou, então a gente deixou aqui uns 30 minutos pra esfriar, a gente vai juntar a maionese e aí a gente vai colocar só uma colherinha de maionese, tá? Só uma, pra dar o ponto certo e bastante iogurte. Gente, o iogurte que a gente vai usar aqui é o susmei iogurto. Esse iogurte aqui é o meu preferido e é o que eu mais gosto pra comer com coisas salgadas. Então esse iogurte susmei iogurto, ele se assemelha a coalhada seca, tá? Então agora a gente vai misturar a cenoura com esses dois ingredientes. Música 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 Bom, a nossa salada de cenoura está pronta e aí, obviamente, isso aqui serve como um acompanhamento, então hoje o menu é köfte, que nada mais é do que almôndegas, arroz branco e a saladinha. Então normalmente a gente come essa salada com um acompanhamento, mas como eu falei isso aqui é um prato vegetariano, se você não come carne, você pode comer só com arroz ou também com outros tipos de legumes, a gente também tá acostumado a comer. Música 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 Música